E aí, para quem te viu ontem. Esse é o mood de hoje. Gente, olha o tamanho dessa árvore, gente. Toda vez que eu venho aqui, eu fico impressionada. Vamos, sabe o que você está fazendo para nós? Vai, casinha. Franga passarinho, arroz e feijão, abóbora assada no fono com ervas. Um peixe. Hoje está meio chuvoso. O tempo está meio chuvoso. Olha o jeito da princesa. Acabei de tomar um banho. Olha lá. Curti uma ressaquinha em casa. Gente, ontem foi bom demais o boteco do navio. Navio do boteque. Nossa, foi top. Boteque em alto mar. Boa tarde, Ingrid. Vou ler minha caixa de perguntas. Alô, galera de João Pessoa. Já o boteco foi demais. Super animada. Sim. Quem tá ouvindo o DVD novo Da Mari Maraíza, Identidade Vou colocar a minha predileta Aqui pra gente ouvir junto Agora eu sei Eu quero chorar demais O chuveiro quer dormir sozinho Em uma cama grande Agora eu sei Eu quero sair Viver o mês inteiro E mesmo assim Querer voltar naquele instante De quem tá bem rasgado Melhor ir embora Nosso pior momento Era melhor que agora Eu tô bem longe de estar bem Solteira sim Sozinha também Esse era o meu O medo teve na vida solteira E namorando com o passado Esse era o meu O medo livre ao mesmo tempo Preso em correntes e cadeias Ninguém tá me amarrando E eu tô amarrado A gente perdeu mais longe A gente perdeu mais longe É muito dobrado Esse era o meu O medo Esse era o meu O medo livre ao mesmo tempo Preso em correntes e cadeias Ninguém tá me amarrando E eu tô amarrado A gente perdeu mais longe O medo teve na vida solteira E namorando com o passado Esse era o meu O medo livre ao mesmo tempo Preso em correntes e cadeias Ninguém tá me amarrando E eu tô amarrado A gente perdeu mais longe É muito dobrado Esse era o meu O medo O medo teve na vida solteira E namorando com o passado Esse era o meu O medo livre ao mesmo tempo Preso em correntes e cadeias Ninguém tá me amarrando E eu tô amarrado A gente perdeu mais longe É muito dobrado Esse era o meu O medo Esse era o meu O medo Tá vendo aqui os comentários Todo mundo aqui Dando os parabéns Pelo DVD, gente Não consegue parar De ouvir o DVD Obrigada Fico feliz demais Agradecer aos nossos fã-clubes Que estão aí super empenhados Na divulgação das nossas músicas Fazendo acontecer esse EP É, gente Natal tá chegando Aniversário tá chegando Então, ó Dois presentes, viu Nada de economizar Esse negócio De dar presente de Natal E de aniversário Não rola Tem que ser dois presentes Do Natal E de aniversário Reveillon De aniversário Que é no Reveillon É dois presentes, viu Natal E aniversário Tô ansiosa Tô ansiosa pelo DVD De Lisboa Mas tô curtindo esse primeiro, né Vamos curtir Deangelo Tá aprontando, né O pessoal da óculos direct Entrou aqui, ó A gente compra os óculos Então tá bom, gente Beijo, vai almoçar agora Tchau 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 Tchau